Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como criar post carrossel para Instagram utilizando o Photoshop. Eu sou Paulo Esquilás e sejam todos bem-vindos ao canal. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Como faço para criar post carrossel? Eu vou começar criando um novo documento, vou na barra de menu, arquivo, novo ou tecla de atalho Ctrl N. Eu vou definir a largura com 1080, altura com 1080, a largura, eu vou colocar o sinal aqui de multiplicação, você vai clicar o asterisco no seu teclado. E eu quero fazer um carrossel com 3 colunas, com 3 fatias, ok? Então, você vai multiplicar pela quantidade que você deseja. Eu vou colocar 3, eu coloco 3 e automaticamente, quando eu criar, o Photoshop já vai calcular de forma automática. 1080 vezes 3, vai dar 3.240. Resolução de 72, modo de cores, cores RGB e o fundo branco. Eu vou em criar, isso aqui é a largura com 3.240 e a altura com 1080. Como é que eu sei? Então, basta vir aqui, bem nesse canto aqui, pressiona o botão do mouse e segura. Eu tenho a largura, 3.240 pixels, a altura 1.080 pixels. Próximo passo, vou na barra de menu, visualizar novo layout de guias. Colunas, você vai definir a quantidade de colunas. Então, você definiu quando você criou o arquivo, você já definiu as colunas, ok? Ou seja, as fatias que você vai colocar. Então, o número aqui é 3. Então, você vem aqui e coloca 3. Ok. Próximo passo, eu vou inserir uma imagem. Vou na barra de menu, arquivo, colocar incorporado, vou selecionar a minha imagem, inserir, e agora eu vou redimensionar, ok? Vamos lá, vou ajustar a minha imagem aqui, dessa forma, deixa eu posicionar aqui onde vai ficar o corte. Aqui, vamos lá, mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aqui está bom. E vou pressionar a tecla Enter. Essa imagem é um efeito que eu criei aqui no canal. É o mosaico, se você tem interesse em aprender. Eu vou deixar no card que está surgindo no canto direito da sua tela, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui 3 colunas. Próximo passo, eu vou na barra ferramentas e vou selecionar aqui a ferramenta, onde eu tenho a ferramenta corte de marcado. Eu vou pegar essa ferramenta, a ferramenta fatia. Eu tenho o ícone, então basta vir aqui, arrastar, fazer uma seleção e vai cortar uma a uma. Como eu quero fazer tudo de uma vez só, vir na barra de propriedades e eu tenho fatias a partir das guias. As guias são essa linha aqui. Eu vou dar um clique. Prontinho, eu tenho aqui 1, 2, 3. Agora, é só salvar. Vamos lá, então vamos salvar. Barra de menu, arquivo. Não vai ser como salvar como. Eu vou vir aqui, em exportar, salvar para web legado. Vou aguardar, dependendo se a imagem pode demorar, pela qualidade da imagem, ok? Vem aqui em pré-definição, vou colocar png24. Aqui também vou deixar com png24. Deixar essa caixinha marcada com transparência. Essa caixinha, converter para sRGB marcada. Visualização, você deixa RGB. Aqui ele vai mostrar o tamanho, largura e altura. Largura com 3240, altura com 1080. E agora, você vai clicar em salvar. Você vai especificar o local que você quer salvar. Essa é a imagem aqui, pessoal, que eu peguei aqui. Para colocar dentro do arquivo, ok? Então, agora eu vou colocar aqui o nome. Vou colocar o mesmo nome, mosaico. Eu vou em salvar. Ele vai criar uma pasta. Ele salvou. Ele não perguntou. Esse arquivo já existe, quer substituir? Não. Por quê? Porque ele criou uma pasta. Eu vou abrir o local onde contém essa pasta, onde tem essas imagens. Eu tenho aqui o local onde eu tenho aqui as imagens. Eu tenho essa imagem que eu inseri. Ele criou uma pasta. Vou abrir essa pasta. E eu tenho, ó, três imagens. Aqui, ó, o nome do arquivo. Mosaico 01, 02 e 03. E eu posso abrir. Qual que é uma delas? Eu vou abrir com o visualizador. Eu tenho aqui, pessoal, a imagem, ó. Imagem 2. Vem com a setinha do teclado, ó. Para a direita, ó. Três. Para a esquerda, um, dois, três. Então, são três fatias. Vou fechar. E agora, pessoal, é só publicar no Instagram. Ok? Então, você vai lá no seu Instagram. E você pode publicar. Lembrando que você vai publicar de trás para frente. Ou seja, sempre da última, ó. Então, são três fatias. Você tem aqui um, dois, três. Então, pega aqui. Três, dois, um. Nessa sequência, ok? Eu vou publicar as imagens. E na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui. No meu smartphone. Ou seja, no meu celular. Publiquei as imagens, ó. Eu estou espelhando o meu celular aqui. É, no meu computador. Eu publiquei as imagens. Como eu mencionei, ó. Pegando sempre a última aqui, ó. E eu tenho aqui, ó. O carrossel. Então, basta dar um clique. Um clique não. No caso, eu vou estar utilizando o celular aqui, ó. Vou dar um toque na tela. Bem na imagem do meio, ó. Vai abrir a imagem dessa forma, ó. Tá vendo, ó. Eu tenho as imagens aqui, ó. Tá vendo? As três imagens que eu tenho aqui. Então, esse é o post carrossel. Ó, até coloquei aqui, ó. Post carrossel para Instagram. Então, se você quer seguir aí, ó. Então, se você quer seguir aí, ó. O canal. Você pode aproveitar aí. E seguir o canal aí. No Instagram. Ok? Bom, esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Se você gostou, Deixe seu like. Faça seu comentário. Assim que possível, eu vou estar respondendo. Bom, pessoal. Eu fico por aqui. Um forte abraço. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.